Vamos lá para Paranaíba agora, porque infelizmente a cidade chegou a marca de 125 mortes de pessoas que contraíram a Covid-19. Olha lá, Alex. E cinco mortes causadas pela Covid-19 foram confirmadas pela Secretaria de Saúde de Paranaíba. Uma mulher de 85 anos morreu vítima da doença no dia 15 de julho aqui no município. Ela estava internada desde o dia 8 de julho. A idosa, que possuía hipertensão e diabetes, foi a vítima de número 121 da Covid-19. Já um homem de 71 anos foi a vítima de número 122 da Covid aqui no nosso município. O idoso estava internado desde o dia 8 de julho e faleceu no dia 17 de julho. A Secretaria de Saúde não informou se ele possuía algum tipo de comorbidade. A vítima de número 123 da doença aqui em Paranaíba foi um homem de 45 anos. Ele estava internado desde o dia 10 de julho, porém faleceu no dia 18 de julho. Não há informações se ele possuía algum tipo de comorbidade. Outro idoso de 84 anos foi a vítima de número 124 do coronavírus. O homem estava internado desde o dia 30 de julho, porém faleceu no dia 14 de julho. Na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O idoso possuía problemas cardíacos. E uma mulher de 50 anos morreu na segunda-feira por complicações da Covid-19 aqui no município, após ficar internada desde o dia 23 de junho. Ela é a centésima vigésima quinta vítima da doença aqui em Paranaíba. O município agora registra um total de 125 mortes causadas pela Covid-19.